E aí, gente? Hoje eu tô nessa câmera bem melhor, né, do celular novo, e eu vou falar sobre esse livro, Ete Homo, do Nietzsche, que é super interessante. É um livro que fala de argumentos críticos sobre a religião, sobre a moral e sobre tudo que ele pensa, assim, sobre o que as pessoas fazem. E ele fala muito do Zaratustra, que é um famoso livro dele, né, que é assim que falou o Zaratustra. Ele fala muito desse livro, que é sobre, assim, o mundo moderno, e daí tudo, tudo, ele dá uma base nisso aqui. Então, é um livro relativamente bem pequeno, tu pode ler rapidinho, tem 120 páginas por aí, mas é um livro pesado. Então, todo o tamanho dele leva em conta, assim, como é difícil a compreensão, porque ele escreve coisas, assim, muito complexas, que tem que ser lida de uma maneira meio, como eu li na biografia dele, tu tem que ter um tom de ironia ali, tu tem que entender o que é que ele tá tentando te passar, que ele não tá te mastigando, tu vai ter que ter uma compreensão daquilo que ele tá falando, né. E, então, o Liso tem alguns capítulos aqui na frente, que dá bem pra ter uma noção do que que ele fala, assim, mas, em geral, é isso que eu disse, assim, ele fala sobre tudo que ele pensa. Eu acho que é, tipo, um livro chave, assim, de tudo que ele pensa tá aqui. E o Zaratustra é em tudo, né. Então, o primeiro é por que sou tão sábio, ele é um pouco arrogante, ele odeia os alemães e a cultura alemã, ele acha que todo alemão é prepotente. E eu acho isso muito engraçado, porque o Hitler apoiou, praticamente, embasou na teoria do super-homem, que é do Nietzsche, né, pra quem não sabe, na super-raça ariana. E o Nietzsche odiava tudo que os alemães se achavam, assim, então, chega a ser engraçado, né. Eu acho que o Hitler não estudou um pouco de história nem de filosofia nesse nível aí, então, eu achei muito engraçado. E aqui, por que sou tão inteligente, é o segundo capítulo, então, ele vai explicando, assim, o porquê que ele tem um entendimento maior, porquê que ele vai tão contra todos os outros filósofos, ele acha todos os outros xalatrões, coisas assim, e porquê que ele escreveu livros tão bons. Realmente, pra quem lê, ele é muito arrogante, totalmente arrogante, assim. Daí, o nascimento da tragédia, a genealogia da moral, que é uma obra de polêmica, tá escrito aqui. E ele, acho que focou, ele fala um pouquinho de cada obra que ele fez, pra além do bem e do mal, coisas assim. Então, pra quem quer saber mais sobre ele, eu acho que é bem interessante começar a ler esse livro, do que outros, né? E eu achei muito engraçado, porque aqui, o caso Wagner, né? Que ele gostava muito de Wagner, até aí na biografia que eu botei, vou marcar aí no final pra aparecer, ele se decepcionou completamente com Wagner no final, mas nesse livro ele ainda fala muito bem dele. Eu achei isso bem cômico, né? Mas então é isso, esse livro é bem legal, assim, pra quem tá tentando se inserir. E é bem triste aqui do coleção da obra-prima de cada autor, porque é um texto integral do Nietzsche, mas eles dão uma ajudada, assim, não é tão complexo. Eles mudam algumas coisas, assim. Pra quem tem dificuldade, é bom. Eu não gostei da versão do Freud, eu gostei da versão do Freud original. Mas desse aqui, eu não li a outra, né? Então, não sei. Espero que gostem desse livro. Tchau.